Gente, gente, o meu carro parou de funcionar e ele só vai voltar se vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Então eu conto com a ajuda de todos vocês, porque eu preciso voltar logo pra minha casa. Vocês conseguiram, gente! Muito obrigada! Agora sim, vamos pro vídeo! Sim, gente, Noila, melhor você subir e me ajudar, porque a terra vai começar a engolir a gente! Ah, Júlia, mas toda vez isso? Uhum, e dessa vez é com a terra, Noila. A terra tá subindo a cada 10 segundos aqui no Minecraft e a gente tem que se proteger, porque senão a gente vai ser sufocado, Noila. Ah, então já vou preparar meus itens e fazer lá alguma pazinha, né? Uhum, uhum. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, Noila. A gente tem que correr, de verdade, sério. Corre, vai pegando madeira. Tô indo rapidão, tô indo rapidão, tá bom. Vai, vai, vai. Pega madeira, que hoje a gente não tá num lugar muito... Ó! Noila, tá chegando. Ela já chegou? Meu Deus! Tá chegando, Noila. Julinha, Julinha, faz pra ficar inteiro. O negócio tá tenso aqui, Noila. Julinha, faz pra ficar inteiro, vai rápido. Já fiz, já fiz. Vou fazer o vídeo. Vou fazer... Um machadinho... Ui, fiz um botão sem querer, era uma pá que eu precisava. Faz picareta, pá e tudo mais. Ai, meu Deus. Ai, Noila, socorro. Eu vou descer pra pegar pedra, que daqui a pouco a gente fica sem pedra aqui. Sim, corre, corre. Eu acho que já nem dá mais. Vixe, tá ficando de noite. Pera aí. Não, de noite não. Julinha, a terra tá me... Julinha, a terra me tampou, Julinha. Ai, meu Deus do céu. Chegou, chegou aqui, Julinha. Agora é melhor correr. Eu acho que é melhor correr. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu tô quebendo aqui. Agora é hora que a gente corre? Eu tô... Eu não sei, eu não sei. Eu tô pegando madeira, Noila. Onde que tá? Nossa, a terra já tá aqui. Então a gente vai ter que pegar terra. É, a gente faz a casa com terra. É. A gente faz uma... Não, mas aí a gente não precisa pegar terra pra fazer uma casa com terra. Vai ser igual a casa do Noob. Igual a casa do Noob, Noila. É. A gente podia fazer uma de madeira, né? Mas a casa do Noob também é de madeira. É madeira com terra. Não é não. A casa do Noob é de terra. Mas é... Ah, tá bom então. Eu tô quebrando madeira aqui dessa árvore. Tá bom, boa. Eu acho que também vai ser difícil conseguir muita madeira. Eu acho que a gente pode usar terra pra subir só. E aí lá em cima a gente faz tipo um negócio top. Boa, a gente faz uma mega mansão. Aham, tô pegando aqui bastante, bastante madeira. Vamos correndo. Boa ideia. Vamos correndo que a madeira tá... A terra já tá aqui. Eu tô fugindo. Ó, deixa eu ver. Eu já tenho 20 madeiras normais. Agora é só a gente... Peraí. Nossa, mas a terra, ela cresce muito rápido. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui perto. Nossa, tem um monte de carne de... De vaca. Coisa aqui pra gente... Pra gente se alimentar. Tô pegando, Nola. A gente vai fazer um churrasco na casa da terra. É? Um churrasco no quê? Na casa da terra? É, não é não? Eu acho que a gente podia fazer mais pra cima, né? O que você acha? É. Mas ó, tem madeira pra gente pegar do lado ainda, ó. Deixa eu ver. Boa. É, porque a gente precisa subir, né? É, é verdade. Eu não tenho o suficiente pra subir muito, não. Pra falar a verdade. Eu tenho terra, gente. Pode subir com a terra, né? Pode ser também. Pode ser. Mas esse mapa aqui não é legal, porque ele não tem bolinha de neve pra atacar em você. Graças a Deus, né? Meu Deus. Você e as bolinhas de neve, socorro. Mas todas as coisas que caem no mapa de bolinha de neve é mais divertido. Porque aí a gente pode pegar bolinha de neve e usar bolinha de neve pra se divertir. Ah, pelo amor de Deus. Você e as bolinhas de neve aí, meu? Nada a ver. Nossa, viu, Noila? Mas bolinha de neve é muito legal. Hein, bolinha de neve é muito legal. Não acho. Não acho. Acha assim. Vocês só não querem admitir, tá bom? Ah, eu acho que a gente pode subir já. Meu, o sonho era morar num país que tem neve pra eu tacar bolinha de neve nos outros, na rua. Eu queria morar num... Eu queria... Na verdade, eu não queria morar num país que tem neve. Eu queria que o Brasil tivesse neve. Em algumas épocas do ano, né? É verdade, exato. Ah, ia ser tão legal. Aham, ia ser legal. Olha só. Ah, quem sabe um dia, né? Ah, é. Quem sabe um dia a neve no Brasil, né, Noila? Nossa. É só falar com o pessoal que é do governo falar assim, gente. Ah, tá. A gente fala, ô, presidente, faz neve aí, por favor. É, tem que falar com o pessoal que é político, aí eles fazem neve. Ah, eu acho que não, galera. Não é assim que funciona? Não, não é. Ah, eu me iludi o tempo todo. É, não é. Vai, vamos subir, vai. Vai, tô subindo logo atrás. Ah, bem que podia ser mais fácil desse jeito, né? É, podia mesmo. Ia ser tão mais legal. É, pois é. Enfim, mas tá bom, né? Nossa, eu vi uma galinha caindo do céu, Noila. Uma galinha? Uma galinha caindo do céu. O pessoal viu também. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu a galinha. Nossa, olha um gato caindo do céu. Um gato caindo do céu. Ah. Ah. Deu errado. Meus itens. Ah. Corre. Me espera. Ah, eu acho que não tinha que virar piadista, Noila. Sério. Não, foi boa a piada? É, foi boa. Foi boa. E agora você desperdiçou um monte de bloco. Parabéns. É, mas valeu a pena pra fazer a piada. Valeu, valeu. Pela piada, valeu. Não sei se valeu tanto. Ainda bem, ainda bem. Menos mal. Seja sem bloco. Eu acho que a gente já tá numa altura boa pra fazer a nossa casa. Mesmo que uma hora ou outra a gente seja engolido aqui. Mas tudo bem. É, vai rápido então. Vamos lá. Vamos fazer a nossa casinha. Nossa, Noila. A sua piada foi inacreditável. Sério. Ai, obrigado. Quando você pulou, ele não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. Eu vou. E ele fez. Eu vou. É claro que eu vou. É lógico. Pera, a gente vai ter bloco pra mostrar. Eu não tenho muita, não. E sim, que não vai ter pra fazer a parede, eu acho. É, então, pois é. Tá ótimo assim, porque eu já tô ficando sem. Só sombrou um pack, ó. Agora faz assim, ó. Não, pera, pera, Júlia. Pera, pera. Quebra essa camada. Vai fazer listrada? É. Tá chique. Listrada quase. Tá chique. Além de gato, é chique. Ah, é claro, meu. Aqui a gente... Ai, não. É só você mesmo, viu? Ó, agora ficou top. Gostei, gostei, gostei. E aqui a gente faz o teto da nossa casa, né? Aham. E tá vendo essa sombra que tem aqui em cima da gente? Ó, tá vendo a sombra? Que sombra é essa? Não é uma sombra, não, Elan. É a cor da grama, não é? Ah, que legal. É porque esse bioma é aquele bioma de cogumelo, né? É. Aham. Legal. Enfim. Vamos fechar. Fechei o teto. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, ó lá, não é uma sombra. Mas sim, que engraçado, né? Parece mesmo. É, porque muda o... Agora a gente tem a nossa casa aqui. O que que dá pra fazer na nossa casa? O que que tu tá perguntando? Tá fazendo até o show listrado? Tá chique mesmo ele, hein? Sim, é pra ficar bonitão agora. Nossa, gostei, hein? Gostei. Gostou? Aí, ó, ficou top. É, só que quando a casa chegar, quando a terra chegar, a gente vai ter que sair daqui, tu sabe, né? É só a gente depois vir quebrar a terra. É, tem que quebrar a terra. Exato. É, vai ser legal. Ó, a gente faz uma portinha. Aham, faz a portinha. É a porta direto pro chão. Vai lá, olha, tem um gato caindo. Nossa, eu fiquei com um coração. Não morreu? Não. Ó, pera. Imaginei que você não fosse morrer. Pera, eu tenho que conseguir colocar a porta e pular. Você acredita? Mas não me coloquei. Não, mas é só você botar a porta ao contrário, né? Não, mas vai ficar feio. Tem que ser a porta aqui assim, ó. Que feio o quê? Mas tá bom. Dois, três e... Ah! Tá dando errado. Hoje não, hoje não, Noila. Vai. Agora foi. Agora foi. Perdi meus itens. Ah, não. Você não deixou seus itens lá embaixo, não, né? Pega de volta. A terra vai pegar. Vai, vai, vai. Ai, Noila, só você mesmo, viu? Consegui. Eu vou usar esse botão que eu fiz pra botar aqui. Pra abrir a porta? É. É porque eu fiz um botão sem querer. Ah. Você vai subir ou não vai, criatura? Eu vou subir junto com a terra, ó. Aí tô esperando ela subir, eu subo com ela. Também. Eba. Vamos, uma hora a gente chega lá em cima. É, até graça a casa ficou bonitinha. Só do lado e dentro. Porque daqui de fora, olhando, ela tá bem da feia mesmo, viu? É, é verdade. Tá meio estranhinha. Tá bem esquisitinha, mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu, né, Noila? É, a gente criou a casa e sobreviveu. Quer dizer, eu não sobrevivi tanto, porque eu caí algumas vezes. É, porque tu fez umas palhaçadas, né, Noila? Pra variar. É, mas eu sempre faço. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. Me segue no Instagram, que tá aí na descrição. E também se inscreve no canal do Noila, não é mesmo, Noila? Boa, verdade. Então é isso, dá tchau aí. Tchau, pessoal. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.